Um dia a casa cai, um dia a casa cai, um dia vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, um dia a casa cai É, um dia a casa cai, e cai, e cai, e cai, e cai, um dia a casa cai Quem engana, quem promove coisas erradas Que não progride por um minuto E passa o tempo, que absurdo Já acha que está tudo acabado, derrotado É, almoçando com Deus E jantando com o diabo Aí não, aí não dá Não dá pra prosperar, não dá pra esperar Deus está lá de cima, olhando esse absurdo Só ele que sabe de tudo, de tudo Da sua vida torta, dos absurdos Por isso que a sua vida fica no vai e vem Fica no vai e vem E a casa cai Um dia a casa cai E como cai, cai, cai E como cai, um dia a casa cai E como cai, cai, cai E como cai, um dia a casa cai Vai pra lá, vem pra cá Não dá mais Se pensas que não está dando nada certo Seja verdadeiro, crente correto Eu passo por isso também Por isso sou agredido Mas, creio, ando nos caminhos De Jesus Cristo De Jesus Cristo O que passo é consciente Sou um crente Sou um crente, polivalente Vivo contente Sem maldade, sem trairagem É, junto com Jesus Que morreu na cruz Pra nos salvar Pra nos salvar É Deus sabe quem é quem Quem almoça com o diabo E quem quer ver ele bem É Se por acaso Alguém faz De você um descaso E arma Crocodilagem É Tem que ter coragem Tem que ter coração Pra agradar e conversar Ainda com esse tipo de irmão Sempre falo Se liga na ideia Não sou otário não É Eu era do mundão Eu era do mundão Eu era do mundão Se for pra mim errar E continuar Fazendo absurdos Que desagrada a Deus Não Não quero Não sou ateu Não sou ateu Não sou Judas Um dia a casa cai E vai cair Um dia a casa cai Vai cair Vai cair Um dia a casa cai E como cai Um dia a casa cai Cai Preste atenção O que você plantar Você colhe Sem razão Se for coisas boas Vai colher Bons frutos Se liga meu irmão Não fique aí Odiando Falando Pensando mal Do seu irmão Dobre o joelho E sirva Jesus De coração Porque um dia a casa vai cair Porque um dia a casa vai cair Um dia a casa vai cair Você está no erro Você está no erro É Você está no erro Está no erro Você está no erro Não culpe Deus Não, não, não culpe Deus Não, não, não culpe Deus Não, não, não culpe Deus Ele não é culpado Da sua vida está desse jeito Você derrubado, preocupado E está achando Deixa pra lá Tudo vai melhorar Não vai não Não vai não Não vai não Tem maldade no seu coração Pare de criacas Que um dia a casa cai E como cai